E aí galera, fomei não, seguindo esse ano, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho aqui de CV11, tá? Então finalmente consegui um bom conteúdo de CV11, tá? Pra trazer pra vocês, tô aqui no clã Dark End, eles jogaram uma guerra, que foi uma guerra mista, tá? De CV11 Uma guerra com CV12, é 11 e 10, tá? Uma guerra um pouco diferente, porque em CV11 não podia utilizar super tropas, tá? Então configuração antiga de CV11, mas mesmo assim os caras deram PW, tá? E o clã adversário só deixou, acho que CV12 aberto também, ó Não, ficou um CV10 com uma estrela aí, tá? Tiveram um pouco de dificuldade, mas em CV11 todo mundo mitou, então por isso que eu decidi gravar Bora analisar os PTs, o que o pessoal faz mais aqui, tá? Então não poderia a máquina, obviamente, só tropa de CV11, mas podia o raio, tá? Então, né, o raio que é o feitiço mais forte a nível de CV11, né? Tanto que algumas competições até o pessoal nem pode usar raio, mas essa aqui pode usar o raio, mas não pode usar super tropa, tá? Então estilo das antigas, vamos ver como é que o pessoal se defende, como é que o pessoal ataca Estilo de base building, tá? Essa base aqui, duas em Fermado Multi, tranquilo, quatro besta e moda aérea Que é o padrão de CV11, ainda mais em guerra com o raio, que o drag vai ser muito forte Então o pessoal tende a se defender um pouco mais Aqui o cara fez um Alkylalum com raio, tá? É um dos ataques que o pessoal mais faz aqui, ali em 11 vs 11, tá? O pessoal faz muito Alkylalum com raio, entendeu? Deve ser uma das configurações pra quebrar esse tipo de layout, né? Esse tipo de estilo de base building Porque é muito complicado você fechar com o Zap e o Alkylalum seco, né? Geralmente o pessoal faz uma entradinha no Alkylalum, vamos ver Acho que ele vai pegar a rainha inferna aqui, ó Pegou a rainha inferna, terremoto, deixou a rainha com um de vida Balãozinho, rainha ali naquela ponta Olha, ele soltou o balão meio de lado Mais aqui por baixo, pra conseguir o splash do balão Pegar duas torrequeiras junto Cálculo aqui Esses caras aqui, eles são muito mitos aqui A nível de 11 vs 11, tá? Faz uns hits muito bem executados, ó Entrando por aqui, ó Testou, bomba preta, pegou, tá? Eles pegam curadora no castelo também Tranquilo, né? Que daí o castelo não conta como tropa Daí a águia demora mais pra ativar, tá? Então ele vai dropar aqui, ó Olha, acho que eu vou jogar a fúria aqui, né? Demorou um pouco nessa fúria Nossa, ele não vai jogar fúria, velho Nossa, mano É, a besta... Ah, não, ele segurou bem a fúria, ó Mito, hein? Aqui, ele segurou bem a fúria E vai quebrar lá no armazém de Dark Acho que... Será que ele tá com mais 6 queimas? Então ele tentou limpar a lateral inteira, aparentemente Ou ele tentou chegar até o... Até a águia, ó Soltou um bem pra direcionar E tá funilando lá em cima também Tá? Suave, tá quebrando lá por cima Ele quebrou pro reentrar aqui, ó Que ideia é o reentrar na... No mago É, ele quebrou Acho que ele vai tentar quebrar na águia Aqui no dispersor, talvez Será que ele tentou quebrar aqui? Não sei se vai pro... É, ó Ele quebrou no dispersor pra pegar a águia Ó, que mito aqui do cara, hein? Ó, testou certinho E agora vai conseguir quebrar Ó, mais 2 QM Safe Aqui ele quebra, né? Eu acho que quebra Ó, é quebra porque a curadora curou o QM, ó E agora ele botou o rainha lá no meio Nossa, o rainha vai passar o carro aqui, né? Então, o pessoal faz muito zap O Alk, Lalu e CV11 Porque as defesas não tem tanto dano Então, por exemplo Esse cara tá com 4 curadoras E foi o suficiente pra ele limpar tudo, ó 4 curadoras só É, na verdade Não é que as defesas não tem tanto dano É que as bestas tão em moda aérea espalhadas Tá vendo? Tem uma besta aqui Uma besta aqui Outra aqui, outra aqui 4 bestas espalhadas Geralmente é mais fraco pra Alk Porque o cara faz... É... Não tem concentração de dano Tá vendo? Ele pegou uma besta por vez E ainda tava em moda aérea Então, ficou muito tranquilo pra ele Ó, o cara tem skin aqui, ó No guardião Cálculo, hein? Acelerou Poder guardião Nossa, que o cara passou o carro muito, mano Até jogou essa fúria na rainha Eu não entendi muito por que essa fúria, tá? Até porque ele tava com o poder Eu não teria jogado essa fúria na rainha, tá? Achei que desperdiçou um pouco Ele poderia ter dado PT, Swag e fúria Na verdade, essa fúria não fez praticamente nada, tá? Acabou sobrando o poder da rainha É... É o ideal era ter usado a fúria pro drop, né? Mas... Acabou que o álcool foi muito bem executado E ele PTzou Vamos ver o segundo PT Na base número 5, tá? Do... É... David Pessoal, só antes de continuar o vídeo Queria comentar pra vocês Estou postando alguns vídeos tutoriais aí pra membros do canal, né? Se você tem interesse em virar membro Daquela fortalecida pro meu trabalho Deixar o último vídeo que eu postei aqui em cima, né? Espero que vocês gostem E também se você tem interesse em coach Eu trabalho com coach também Vou deixar o meu Twitter aqui na descrição desse vídeo Você pode entrar em contato comigo lá pelo meu Twitter Que é Marinal E é isso Então bora continuar o vídeo Vamos ver aqui, ó Aqui foi um... Um óculos aluno com uma curadora Nossa, que um monte de doença aqui, ó Outro zap óculos aluno Isso aqui tem uma besta solo no meio, né? E tem a rainha completamente exposta Vamos ver o que foi que o cara fez aqui O alco aqui por cima, entendi Ah, ele pegou... Ó, interessante, mano É porque como ele tá fazendo o alco, né? Faz um pouco mais de sentido Realmente ele pegar a besta em modo solo, né? Tanto que ele tá com três curadoras só Ó, congelou a rainha, entendi Congelou a rainha pra dar uma segurada na fúria Ó Aqui, ó Aqui também é uma configuração Que as defesas estão bem espalhadas, né? Então não tem concentração alta de dano Ele deve soltar o rei pra tancar a torre arqueira Que daí ele consegue segurar mais a fúria da rainha, né? Não? Não soltou? Bom, vamos ver aqui Onde que ele vai usar o rei? Acho que ele vai usar o rei pra entrar na águia Ó Eu não entendi porque ele segurou o rei, tá? Poderia ter soltado o rei pra tancar a arqueira Não sei qual que foi a ideia dele Aquele quebra na quina do mago Suave, ó Tá, ó Testou e vai quebrar agora Safe, tá? É, acabou que ele optou por a rainha tancar, né? Porque não tem tanto dano, né? Ó, não é tanto dano assim Ó, ele tá com três coradores E nem precisou de fúria Limpou tudo, ó Configuração bem diferente, né? De centro de Vila Fuca Você tem que jogar um monte de fúria Agora ele dropou a fúria, tá? Goblin com bruxa Tranquilo Lembrando que é um castelo de CV11 também, ó Ah, aqui ele precisou da... Aqui ele precisou da... Do poder, né? Três curadoras já não deu tão... Tão conta assim Porque tinha o castelo Aí limpou pra cá Vai girar Nossa Meu Deus Essa rainha é treinada, hein? Como é que a rainha não veio pra armazinha aqui? Nossa, a rainha veio certinha aqui pra esse lado Como é que essa rainha não veio pra armazinha aqui, mano? Meu Deus do céu Ela forçou o muro pra pegar a águia Nossa, aqui eu não sei se foi... Foi planejado Nossa, aqui ele deu bastante sorte, mano A rainha veio certinha Cálculo, hein? E vai dropar por aqui, ó Lava Guardião Vai acelerar Safe Poder Guardião Nossa, Poder Guardião pegou todo mundo E imitou aqui esse Poder Guardião, hein? Aí passou o carro Tá vendo que nos dois layouts O cara fez um álcool limpando a lateral E dropou reto, né? O cara dropa reto assim Já era a vila, tá? Muito difícil segurar Vamos ver o que mais PT número 6 aqui Vamos ver Número 6 O cara também... Aqui o cara fez zap pela lua É Em Guerra dos Serviões Que pode raio Vai ser tudo raio Entendeu? Os ataques vão ser tudo usando raio Não tem muito o que fazer, ó Esse aqui Já tinha mais valor pro raio, né? Ó Ele pegou rainha, besta Mag e aérea Valor monstro aqui Embora é uma besta em modo solo Mas facilita o suicide dos heróis, né? Aqui é aparentemente Ele botou a rainha pegando a inferno Tá sem QM Deve ter soltado a rainha lá por cima Baby mito afunilando Nossa Tinha 4 teslas aqui na inferno Cálculo, hein? Ó O baby afunilando bem É Tinha muita tesla Deve ter usado uma invisibilidade Pra rainha aqui, ó Ó A rainha entrou certinho Ela vai entrar aqui, ó Entra pra cabana Nossa O baby pegou a tesla, mano Meu Deus, velho É que o baby drag Você viu Ele é forte O baby drag é uma tropa Extremamente forte Você viu Ele chegou a pegar até o O Né? O armazém e a tesla É, agora acabou a vila Nossa, o suicide que ele fez Foi muito absurdo Pegou 4 teslas Inferno Direcionou Aqui é Aqui é praticamente impossível Cara, RS drop Não tem como RS drop, mano Né? Acho que nem se ele Dropar todo torto Ele tem condição de errar aqui, ó Ó Esse poder guardião É Dá pra segurar um pouco, né? Mais pro meio, ó Geralmente tem muita bomba vermelha Desse tipo de inferno central, tá? Geralmente Então Usar mais aqui no meio É uma Ó, ele curou Entendi Eu teria usado poder guardião Aqui no meio Ao invés da cura Ó Tá cheio de bomba vermelha Tá vendo? E o último lava lá na Lá naquela posição Tá? Eu prefiro geralmente curar no final Ó Tanto que até sobrou Poder guardião, né? Poder guardião É A cura fez o efeito Do poder guardião no meio Tancando a parte de bomba vermelha Que o tornado E aqui o cara passou o carro, né? Completamente Por conta do suicide que ele fez Foi um PT bem tranquilo aí Sobrou um veneno A invisibilidade E o poder guardião Vamos ver o PT número 7 do caos O caos fez Zap Tá vendo? É zap com 8 zaps Por que que ele pegou? As duas TI, eu acho Ah, ele pegou as duas TI E as duas bestas, hein? Nossa, mano Que valor absurdo aqui Ele consegue jogar os dois Tremoto Bate nas duas bestas E os quatro raios Bate Acho que ele pegou tudo isso aqui É o que faz mais sentido Porque os dois Tremoto Bate Ah, tá Olha, ele jogou esqueleto Pra pegar a Tesla Ó, quatro aqui Ó, mais dois Vai jogar mais dois em cima E mais dois aqui Ou não Ah, tá Tinha mais um terremoto Pegou mais uma besta E pegou ali Ih, ué Ele não conseguiu pegar a TI de cima Ele errou o raio No inferno de cima Ou será que não batia? Não sei Eu acho que batia, mano Acho que ele errou aqui Sinceramente Porque já que não era pra pegar a TI Ele poderia ter pegado o dispersor, né? Que estranho Ele dropou esse raio Meio cabundo aqui Porque esse Na verdade o ideal era aqui Era ter pego as Teslas E os dispersores Era até melhor, né? Nossa, que estranho, mano O cara jogou o raio Meio tortão Não pegou a TI Não pegou nada Tá neutralizando o castelo Ah, tá Um dos dispersores A rainha pega O Suicide por aqui, ó Aí tá dropando É, agora não tem feitiço Tem que tomar bastante cuidado, né? Ó, foi dropando Quebrou Mais balãozinho atrasado E o guardião lá por cima Safe Tá vindo aqui, ó Quebrou a águia Poder guardião Pegando Ó, tá vendo? Geralmente esse tipo de configuração Com o inferno no meio Embora o inferno é modo mútuo Os caras botam o tornado E um monte de bomba vermelha Acaba com o drop Entendeu? Tem que tomar bastante cuidado Eu já percebi Nesses hits de Lalum Que os caras Costumam fazer as configurações assim, ó E aqui foi um PT top Aqui do caos Né? Você foi com oito raios Foi mais um cálculo aqui Vamos ver Outro PT Número oito PT do Kid O Kid fez o quê? O Alclalum com pulo Interessante, ó Primeiro Acho que foi o primeiro PT Que não usou raio Primeiro PT sem raio Aqui ele fez um hit Bem das antigas mesmo Porque bem das antigas O raio era fraco, né? Ninguém usava o raio Na época que eu Atacava a CV11 Que era o CV mais alto, né? Fúria aqui Nossa, demorou um pouco, hein? Ficou meio puxado Tá entrando duas bestas Mas como não tem o dispersor Não precisa do Do poder aqui, ó Conseguiu limpar essa ponta Vai girar Outra fúria O lava saiu Lava enche um pouco o saco Ah, tá Ó, esse pulo Teve bastante valor Ó, se ele pega a rainha Daqui dessa posição Esse pulo monstro, hein? Que dá acesso pra águia É por isso que os caras Não costumam muito Botar águia assim, ó Entendeu? Completamente É O pessoal coloca Águia centralizada Mas coloca geralmente Numa ilha Entendeu? Aqui não tá numa ilha Tem um monte de defesa Em volta, tá vendo? A desvantagem De ter uma defesa em volta É que você consegue Entendeu? Direcionar mais facilmente Pra águia Quando tá numa ilha A rainha abre Da águia Vai pro outro lado da vila Aqui tá pegando águia É muito fácil Entendeu? É um estilo de leote Um pouco mais Antigo também, né? Não sei se o pessoal Faz tanto esse tipo De configuração Tá? A águia fica, né? Protegida por defesa Só que facilita Caso você faça Por exemplo Uma entrada assim, ó Aqui só um pouco estranho Pra rainha vir pra inferno A inferno que tá meio longe A rainha deve abrir Da inferno Entendeu? Ó A rainha vem pra todas as... Ah, tá Ele vai dropar na inferno Ah, não Ele tá dropando no mago Aqui a rainha vem pra cá Talvez ela vinha até pra aérea antes E vinha pra inferno Ó Ah, não Ela girou Tá, safe Nossa, meio que a rainha não tem range Pra pegar a aérea, né? Então ele vai conseguir pegar a aérea Mais lá em cima Tá vendo que o drop de novo tá reto Drop reto, ó Safe Aí é só ir cadenciando, ó Esse aqui ele congelou A inferno ainda tem o poder guardião, ó É, esse aqui o cara não usou raio O cara usou pulo, né? Só que o pulo teve um... Um, né? Um fortalecimento bom Que limpou a lateral inteira do layout Tá vendo? Geralmente é isso Os PT de óculos à luna São tudo assim, tá? A nível de CV11 Porque a nível de CV11 Como você não tem heroína Você tem um pouco menos, né? É... Basicamente porque os PT's CV mais alto Quando tem heroína Principalmente A heroína geralmente finaliza Então não precisa estar tão direcionado o drop Aqui em CV11 Quem tem que finalizar É o próprio balão Se o balão não finalizar Não tem PT Então pro balão finalizar Tem que ter um direcionamento melhor Entendeu? Em CV15 Principalmente O pessoal vê os PT de Vila Ful É tudo uma doença, né? Não tá tão direcionado É meio que na força Mas é porque os heróis são fortes Aqui não tem Aqui O herói é bem mais fraco Então depende mais das tropas finalizarem, tá? Ó, o cara fez um zap Lalu Pega na águia Meio raro, né? Zap Lalu pega na águia Mas tem muita defesa em volta Tinha dispersores E ele vai pegar a rainha com o esqueleto, mano Que loucura, hein? É que essa base tinha duas bestas É, duas bestas não Duas Tem em modo single Aí não precisa de gelo, né? Mas tem isso Aí ele consegue pegar de boa Vai Vai Fazer um Um suicide pelo castelo Eu costumava muito fazer esse tipo de hit Bastante Suicide pelo castelo E dropar pegando a rainha com o esqueleto Mas eu não usava raio Eu fazia full Lalu mesmo Entendeu? Eu dropava Entendeu? Eu iria Eu compensava A ausência de direcionamento Com drop Bem executado Entendeu? Um drop rápido Eu dropava de um jeito que Acabava Direcionando bem os balões E aqui ele vai dropar aqui Tá vendo? Eu não gosto de dropar com tão pouco feitiço Assim Principalmente quando eu tenho a rainha Pra finalizar Não seria o tipo de hit que eu faria, tá? Mas Aqui particularmente Funcionou bem, né? O cara já deve ter o conhecimento Fazer esse tipo de hit E aqui ele conseguiu pegar bem de boa a rainha, né? Porque ele matou Basicamente A rainha embaixo de uma defesa Aí o Lava Explodes Lava Pups Ajuda a pegar Embora tinha o rei protegendo Mas o rei tava longe Ele dropou numa posição boa ali Conseguiu pegar com o esqueleto Só sem fúria Aí foi cadenciando Lava passando perfeitamente aqui PT top aqui Ó Aqui foi o cálculo, tá? Aqui o cara fez um zap lá Pegando a águia Tá? Pegando a águia no raio Que é um tipo de hit bem incomum, né? Porque Águia Águia geralmente você costuma pegar No próprio No próprio drop, né? Só que aqui tinha muita defesa em volta da águia Daí aproveitou bastante E conseguiu dar um PT Vamos ver o que os caras fizeram Tá? Os caras fizeram Vamos ver O primeiro hit foi um Alclalum Com uma fúria Não, duas fúrias Tá? Cinco curadoras E uma cura pro drop Tá? Interessante esse cara levar a cura Vamos ver Que essa base particularmente Também tem duas Em ferro modo multi, né? A cura em CV11 Não é tão forte Igual a cura em CV10, tá? Em CV11 não é tão forte Porque Você já tem o guardião Pra dar bastante vida pro balão Geralmente não precisa curar Entendeu? Então não é uma configuração Tão padrão Eu gosto de hits com cura Em CV11 Quando você usa o guardião Na sua entrada Muitas vezes eu faço Entradas com Com golem bowler E junto com o guardião Pra tentar limpar o máximo possível Da vila Mas particularmente Nesse tipo de layout atual Não funciona tão bem, né? Mas aí quando você Não tem o guardião pro drop Aí a cura é extremamente importante Entendeu? Aqui particularmente Acredito que ele dropou Com o guardião Vamos ver se a cura Foi realmente efetiva Se precisava da cura Era melhor Ter mais uma fúria, tá? Porque geralmente O ideal é ter mais uma fúria, tá? Não aconselho tanto Você fazer um óculos aluno Com cura em CV11 Em CV10 é forte Tá? Rainha vindo por aqui Nossa, quebrou tudo torto, mano Que doença, hein? Conseguiu quebrar lá no Lá no miolo, tá? Esse aqui é um léptico Você vê mais no meio Ah, tá? Ele usou o pulo Não foi pra rainha Foi pro rei pegar a TI O cara deu aulas aqui Mito aqui O rei pegando a TI Ele aproveitou que não tinha bomba, né? Ele conseguiu pegar tudo ali, ó Rainha vindo por aqui Rainha vai descer E vai entrar na águia Ah, tá Aí ele passa o carro, né? Ele passa o carro Porque a rainha direcionou No meio do layout, ó Acelerou Suave Ele tá com duas acelerações É uma configuração também padrão, tá? A nível de CV11 É, aqui acho que a cura deve ter sido importante Porque ele vai finalizar Não é inferno modo multi, né? Ele optou por curar, ó Poder de usar o poder guardião primeiro E curar depois, né? Geralmente é o que eu costumo fazer Eu costumo usar o poder guardião primeiro E curar depois A menos que Né? Eu já sei de possivelmente Das bombas vermelhas, tá? É, aqui a cura foi Particularmente foi Bem efetiva, tá? Acabou funcionando bem Porque ele finalizou numa multi, né? Então ele conseguiu PT-Z Não é PT top Esse aqui o pulo foi pro rei Tática moça aqui Não é sempre que você vê Umas variações assim Vamos ver É porque o rei de CV11 Ele é muito mais fraco Do que o rei dos outros Sem exibir Então Garantir, né? Que o rei pega uma inferno É um pouco estranho O rei geralmente Não dá conta De pegar uma inferno sozinho Entendeu? Então seria um hit Que sem scout Era um pouco arriscado fazer Que se brota Bomba gigante com caveira O rei não pega inferno Aí o rei acaba sendo desperdiçado Ou seja, jogou um pulo fora Tem que tomar muito cuidado De fazer o rei pegar inferno, tá? A menos que seja só inferno seca Você tem um possemento Que a rainha tá ajudando também, né? Limpando algumas construções Porque o rei de CV11 É bem fraco, tá? Tem que tomar cuidado Em botar o rei pegando inferno Mas ali particularmente O cara já tinha A ideia que iria dar boa Quebrou Nossa Aqui ele fez uma nobice aqui Ah não, não fez não Ele não tá de walk, né? Tá pegando a rainha E aqui ele vai botar o rei Pegando a besta Tá? Ó A rainha tá Aqui a rainha tá ajudando Geralmente tem bomba gigante Assim, ó Olha lá Aí os bárbaros morrem E o rei fica bem fraco Ele deu sorte Que um bárbaro ficou vivo Né? Possivelmente CV11 A bomba gigante Acaba com o rei Acaba completamente Nossa O cara conseguiu matar Aqui ele joga um gelo Um gelo ele mantinha É, deveria ter jogado um gelo Ah tá, ele tá puxando o baby Pro outro lado Acho que o baby morreu Chegou a morrer Ó, puxou o baby pro outro lado O cara deu aulas aqui Manteu o baby do veneno Economizou um gelo Gastou dois servos O cara mitou Drop aqui direto na águia Entendi Esse aqui é o full alun Esse aqui é o full alun É o tipo de hit que eu mais gosto Fazer CV11, né? Só que eu não dropava com duas curas Eu dropava com uma fúria Geralmente Eu iria fazer Parecido com o que ele tá fazendo Só queria dropar uma fúria na águia Geralmente era isso Full alun era fúria na águia Caso você pegasse a rainha Na sua entrada Quando eu pegava a rainha na minha entrada Era fúria na águia Entendeu? E Mas Aparentemente nesse meta A cura tá mais interessante Que é bem Bem estranho, né? Porque eu não dropava Eu sempre dropava com uma cura só Talvez por conta da bomba vermelha Tá dando mais dano do que dava Mais lá na época Aqui, ó Ia ser enfermo Alto 5 no meio É meio estranho Aqui ele vai curar Acho que na Na multa aqui de cima Ele cura Por isso que ele tá com duas curas, ó A cura neutraliza bem Não, ele congelou É estranho Ele curou ali No possivelmente que o guardião Bem estranho Vai curar de novo Vai acelerar É um drop um pouco mais cadenciado, né? Olha, ele usou o poder guardião bem Tancou o tornado Curou E petesou É, aqui esse tipo de hit Quando você faz um Um suicide simples Igual ele fez Com rei e rainha Tá? Sem gastar basicamente nada Pega a rainha e castelo E aí Faz um Um direcionamento razoável Depois é só dropar É muito difícil você Dar feio, tá? Acho que é um dos hits mais fortes De CV11 É isso Entendeu? Entrada seca com os heróis Né? E depois drop Aqui esse cara Fez up Ok, o Lalu Com 14 QM Meu Deus do céu Haja QM Quebrou quantos muros aqui Ou as vezes o cara Tem uma doença, né? Leva mais pra garantir Vamos ver Ok, por aqui Jogou o raio Pegou a TI Quebrou E aqui a rainha Vai subir E vai entrar aqui na besta Ó Fúria Suave Vai quebrar lá na quina Do mago Tá, tranquilo Ó Ih, nossa É por isso que ele leva 14 Que ruim Porque ele erra uns 10 Ó, ele gastou Nossa, ele gastou 8 QM já Vai quebrar 2 muros Meu Deus Mas deu certo, né? Ah O que ele vai fazer aqui? Ele quebra Acho que ele vai quebrar na broca Ou não Não, acho que ele vai quebrar no canhão Fazer a rainha limpar a lateral Tá com o cara que ele vai fazer isso Tá bem com o cara que ele vai fazer isso O que ele tá com o esqueleto Acho que vai Ó, quebrou no canhão Exatamente E errou mais um QM, né? Já errou um monte Já Vai dropar por aqui Rei Esse rei que tá mandando bice, hein? Que rei estranho, velho Eu teria soltado o rei aqui Sinceramente Apesar que a rainha vai Vai subir e limpar aquela ponta, né? Ah, o rei vai tancar a besta? Não sei se o rei Não, o rei não tancou a besta O rei não fez nada aqui, tá? Autorização bem estranha de rei aqui Apesar que a rainha vai pegar Essas defesas aqui de cima Pois é, não tinha muita Muito possemento pra utilizar o rei mesmo Tá? Ó Ali, ó Fúria Poder e guardião Junto com o esqueleto Rei limpou a lateral E tancou um pouco ainda, né? Ajudou um pouco Tá safe E sobrou um pouquinho de balão Pra dropar aqui nesse mago Nessa lateral PT top, tá vendo? De novo um zap O Alcklalu Esse aqui pegando a rainha No próprio drop É só pegar bastante rainha No drop com esqueleto só, né? E também, novamente O Alck limpando uma lateral inteira O drop vindo reto Que é o jeito certo, né? Vamos ver o ataque do Sky aqui no Kid Aqui foi o Alck Zap o Alck Meu Deus, véi Que que é isso? Zap Né? O Alck Miner Loon Tem 13 balões O que que ele fez aqui? Bora ver esse negócio Esse aqui eu não conhecia Zap o Alck Miner Loon Meu Deus do céu O cara usou tudo aqui Vamos ver Vai jogar o raio Pegando a besta, eu acho Ele vai entrar pela TI Mas por que 13 balões? O que que ele fez? Olha só que foto Ele tá com lava Pode ser que esteja com lava Dentro do Meu Deus Quebrou aqui Ah, tá Ele quebrou aqui Entendi Fúria Nossa, ainda perdeu O poder da raio no começo, mano Meu Deus Que hit foi esse? Meu Deus Que que ele fez aqui? Uma arqueirinha Que estranho E 15 que é, mano Outra fúria aqui na rainha Tem que jogar mais uma fúria, mano Ele não jogou o raio ainda Onde que é esse raio? Que doença, hein? Meu Deus Pera aí Rainha veio por aqui O castelo saiu Ainda bem quieto E ficou longe Da curadora, hein? Meu Deus Vai dar uma doença extrema E onde que ele vai jogar Esse raio? Ah, acho que eu já sei Acho que eu já sei Ele vai jogar o raio Nessa besta Direcionar essa lateral E spamar o mineiro Por meio Porque o mineiro vem pra inferno Porque aqui o raio na besta Pega Besta Torre de bomba E pega a terra E pega a terra e fizer Entendi Eu acredito que é isso Ele funila toda essa lateral Aqui, ó Spam mineiro O mineiro vem pro meio Vem pra TI E vem pra águia Depois ele fecha de balão Nossa, exatamente isso que é isso Que ele tá fazendo Ó que aulas Nossa, esse é novo Eu nunca tinha visto esse negócio Ah, tá Ele soltou o rei É, ele não precisa Do rei pra funilar o mineiro, né Olha isso Que cálculo, hein Ele fecha de lalum Tem uma cura pro mineiro Curou E a rainha limpando essa lateral Meu Deus Quebrou pra rainha limpar a lateral também, ó E lalum lá por cima Eu nunca tinha visto esse hit, hein Você já tinha visto esse negócio? Então o cara fez um zap walk Miner lalum Foi tudo O cara usou todas as tropas do jogo Nossa, pior que o cara passou o carro O mineiro mitou Pegou as duas T Nossa, esse cara aqui usou toda a criatividade Fez um creative monstro aqui Curte esse hit O hit do Sky aqui Vamos ver PT número 8 Número 8 o cara fez um águia lalum padrão, né 10 QM Os caras usam muito QM aqui, né Ó Ó, bastante QM Todos atacam 10, 15 12 É porque não tem o super, né Aquele ali se fosse super seriam 4, né Então o cara levou 15 É mais ou menos uma quantidade parecida Fúria aqui Ixi, já tá dando uma nobice aqui Entrou pela águia Quebrou pro rei pegar a defesa aérea Entendi Nossa, já vai perder uma curadora aqui Fúria Ah tá, agora já tá na rainha Vai ter que congelar, hein Congelou Suave Tá pegando o rei Vai pegar a rainha, né Pega os dois heróis aqui Pegou E... Ah, o cara tem a rainha das ligas É a rainha das ligas essa aí Cálculo, hein Mostra, o cara tem a rainha das ligas Agora que eu vi Esse aqui tá fazendo O Alclalum direto, né Sem pulo Sem Sem configuração de 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 raio, sem nada Secão, né O Alclalum secão Ó, ele vai quebrar lá Quebrou lá No mago Fúria Quebrou Rainha entrou E agora ele vai dropar aqui por baixo Aqui o cara fez o hit padrão Né Claro, foi bem executado, né Porque a rainha pega o dispersor aqui nessa posição E o rei Ah, o rei tancando as torres arqueiras Esse rei teve bastante valor, ó Esse rei foi monstro Tancou todas as teslas Conseguiu direcionar bem o drop pro meio Ó, o poder guardião Aqui eu jogaria a fúria no drop Ele jogou na rainha, tá Tudo bem A rainha ainda tancou o final, né Mas é porque às vezes sobra o poder da rainha E você perde o drop Tem que tomar cuidado com isso, tá Ó Aqui, ó Quando você tem o poder da rainha e uma fúria Ele já tá mais no final do hit Geralmente você usa o poder da rainha E guarda a fúria pro drop Porque aqui sobrou o poder da rainha Mas às vezes Pode ser que falte pro drop Daí o drop não pega o meio, por exemplo Aí acabou o ataque Você vai ficar com o poder da rainha na mão Mas a rainha não consegue finalizar Entendeu? Aqui particularmente, né Eu nessas situações Geralmente eu prefiro usar o poder da rainha, tá Último ataque, vamos ver Venenos Com aceleração Duas curas E um cálculo aqui, ó Rainha vindo por aqui Suave, tá Meu Deus Olha o rei Rei completamente louco Muito parecido com o outro lealti, né Casal e Casal na águia aqui Nossa, o rei bugou Completamente o rei Que rei foi esse, mano? Ele poderia ter usado um veneno nos heróis aqui, né Era uma opção Nossa, ele conseguiu pegar O tornado Aqui o cara tá fazendo o verdadeiro fula-lum Aqui, ó Casal na águia Pegou os heróis Não conseguiu pegar a besta Essa besta faz uma diferença, hein Essa besta faz uma boa diferença Tá Sabe que é Ah, tá Ele usou um esqueleto Poderia ter usado mais um Dois esqueletos aqui nos heróis Acho que ele ia fortalecer mais, ó Ele levou dois venenos Porque tem o drag Entendi Eu não teria dropado com duas curas Eu teria levado dois Dois esqueletos E um gelo, tá Porque aqui eu não preciso de tanta cura Por quê? Porque eu lavo a pasta certinho Pela inferno, tá vendo Ó Nossa, ele conseguiu usar Mais uma vermelha do meio certinho Ah, tá Ele curou aqui Na primeira inferno Tranquilo E ele vai usar Nossa, esse poder gordinho Foi uma nobice, hein Não pegou muito bem O balão da esquerda Não pegou muito bem O balão do meio Não, acabou que deu certo Deu certo Aqui o cara fez um full lalum mesmo Ele aproveitou Uma fraqueza do layout Que era qual? Tinha o casal na águia, né Ele pegou a rainha águia Aí fortaleceu bastante Pro drop dele, ó Deu um PTzinho padrão De full lalum Tá Então muitos PT's de lalum E um PT completamente Diferenciado Que eu nunca tinha visto Uma doença completa Então tá aí Um conteúdozinho de CV11 Pra vocês, mano Então sabe o pessoal do Dark End Que deixou eu gravar aí, né Tamo junto, pessoal do Dark End Acho que é um clã de que país Não definido Nem sei de onde que é, tá Então é isso daí Vou finalizar o vídeo por aqui, né Só lembrando Quem quiser me acompanhar Do Brown Stars, do Clash Me Deixar o link aqui em cima Você pode se inscrever lá No meu canal secundário Pra dar aquela fortalecida Tá também meu código Meu código marinal Você pode ativar aqui na loja Isso é uma coisa que me ajuda bastante Ou na loja da Supercell também, né Dá pra dar aquela fortalecida Se você for fazer algum tipo de compra lá E se inscrever no canal Deixar o like no vídeo E é isso, tá Só espero que você tenha gostado desse vídeo E abraço aí, galera Tchau